Peço para registrarem as presenças. Dispenso a leitura da ata. E considero aprovada. Solicitando a subscrição. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes publicados no Diário Legislativo. Oficio da Secretaria do Estado da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento número 2815. Oficio do IGAM, prestando informações relativas ao requerimento número 2820. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições. Projeto de Lei nº 365, 2023, no primeiro turno, para a deputada Lúdia Falcão. Indago se está em quantos... Ah, para designar? Ah, está bom. Doutor Paulo, 816? Tudo bem? Está. Designo relatores para o projeto 123, doutor Wilson Batista, 125, que o tema é semelhante, doutor Wilson Batista, 365, deputada Lúdia Falcão, 816, doutor Paulo, 900, deputado Lucas Lasmar. A presidência torna sem efeito a declaração de prejudicialidade do requerimento número 3035-2023, feita na reunião ordinária de 6 de novembro de 2023. Bom, ela disse que depois vai me explicar aqui, mas acontece... Está bom. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições dos projetos de lei. Projeto de lei número 250, sobre a questão do TDAH, com a deputada Nayara Rocha. Relatora, deputada Lúdia Falcão. Indago se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Com a palavra, deputada Lúdia Falcão. Relatório de autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o atendimento especializado para as pessoas com transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH, ou com dislexia, nos concursos públicos e vestibulares realizados no Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Saúde, de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira delas apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2, que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao método, conforme determinado o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e análise visa, em linhas gerais, garantir o direito ao atendimento especializado para as pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, ou com dislexia, nos concursos públicos e vestibulares realizados no Estado, em virtude das necessidades que pessoas com esses transtornos podem ter. A dislexia é um tipo de transtorno específico de aprendizado que afeta habilidades básicas de leitura, linguagem e escrita, podendo haver também dificuldades na interpretação de textos, na fala e na memória. Há vários graus de dislexia, descritos como leves, moderados e severos. De maneira geral, os candidatos com dislexias podem precisar, de acordo com o grau de comprometimento do transtorno, de auxílio do leitor e transcritor. Tempo adicional para a realização da prova, correção da prova escrita, que considere as dificuldades linguísticas ocasionadas, transtorno, entre outras adaptações. Candidatos com TDAH, por sua vez, podem precisar de tempo adicional, ambiente com menos distração, períodos curtos de pausas durante a prova e provas de extinto, divididas em ações menores. A Comissão de Constituição e Justiça reconheceu a legitimidade do Estado para dispor sobre o assunto, inserido no campo de competência de todos os entes federativos, com base no princípio autonômico. No entanto, destacou que as universidades federais, as instituições privadas de ensino superior, por compor o Sistema Federal de Ensino e as universidades estaduais Unimonte e UENG, que utilizam o Sistema de Seleção Unificada, SISU, e o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, são regidas pelas normas editadas pelo Ministério da Educação. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, admitiu que os sintomas oriundos da TDAH e a dislexia podem atrapalhar a execução das questões pelos candidatos, com esses distúrbios, mas pontuou que a adoção de um método de correção da prova escrita específico para participantes, dislexos, bem como instituição de banca especializada para tanto como prever o projeto em análise, fere o princípio da isonomia. Infatizou ainda que a necessidade de aprimorar o texto do projeto e de incluir no que se comanda a necessidade de comprovação das condições especiais na inscrição no concurso, uma vez que um laudo médico que descreva o transtorno acometido pelos candidatos, ainda que indica que a classificação internacional da doença, CID, é insuficiente. Estamos de acordo com o posicionamento da comissão que nos procederam e com o aprimoramento efetuado na Comissão de Administração Pública. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 250 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Administração Pública. E,肯dem que soube, não perfeito. Uma vai que liza de accused não obtença, por isso? É uma foto. E, credito,... Não perfeito. Então, eu preciso Probably. Então, eu preciso que... Em discussão do projeto, não havendo o mesmo que eu quero discutir, em votação, como vota o deputado Lucas Lasmar? Favorável. Não sei se é nominal, não. Os deputados com a prova permaneçam como se encontram. Eu gostaria de convidar o presidente do Ipseng, André dos Anjos, para tomar assento aqui, por favor, e o Edivaldo, presidente do Cosença, que tem feito um grande trabalho aí também, para tomar assento aqui conosco. Aprovado. Projeto de Lei 339-2003, da deputada Nayara Rocha, com a Lúdia Falcão. Relatório. E combate às doenças associadas à exposição de solar no ambiente de trabalho, para ampliar essas medidas às comunidades escolares da rede estadual de ensino. Nos termos da proposição, será de competência do poder público, além das ações já previstas no artigo 2º da Lei 21.401, de 2014, a realização de ações de conscientização das comunidades escolares no âmbito das redes estadual de ensino, sobre o câncer de pele, os fatores de risco associados à exposição solar e às formas de prevenção da doença. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano, do triênio de 2003 a 2025. A região sul e sudeste concentram cerca de 70% da incidência. Só em Minas Gerais estimam que, em 2023, haverá 78.100 novos casos de neoplasia, dos quais 900 serão de câncer de pele melanoma, 26.010 casos de câncer de pele não melanoma. No Brasil, o câncer de pele não melanoma é o tumor mais frequente em ambos os séculos, com estimativa de 220.499 casos em 2023. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça ponderou que, apesar de o projeto adentrar no domínio institucional próprio do Executivo, o Estado estaria habilitado a legislar sobre a matéria na via da legislação concorrente, especificamente sobre a defesa da saúde e a proteção à infância e à juventude, com o objetivo de estabelecer diretrizes para as ações de conscientização da comunidade escolar no âmbito da rede estadual de ensino sobre o câncer de pele e os fatores de risco associados à exposição solar, a comissão precedente apresentou o substitutivo número 1. Estamos de acordo com o substitutivo apresentado e entendemos que promover a conscientização de crianças e adolescentes no ambiente escolar sobre o câncer de pele pode contribuir para a proteção à saúde desse público. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 39.339 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão do projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados com a prova permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 464, que dispõe sobre atendimento psicossocial às mães que se dedicam integralmente ao cuidar de filhos com transtorno de espectro autista no SUS. Autor, deputado Tiago Costa. Relator, deputada Lúcia de Falcão. Com a palavra, deputada Lúcia de Falcão. De autoria do deputado Tiago Cota, o projeto em lei epígrafo dispõe sobre a prioridade de atendimento psicossocial às mães que se dedicam integralmente ao cuidado de filhos com transtorno de aspecto autista no SUS. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos das Mulheres e de Saúde. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11, do Regimento Interno. A proposição em análise visa estabelecer prioridade de atendimento psicossocial no SUS às mães que se dedicam integralmente ao cuidado dos filhos com transtorno de aspecto do espectro autista. No âmbito do SUS, as pessoas com sofrimento e transtornos mentais são tratadas na rede de atenção psicossocial, que é composta por serviços e equipamentos variados, tais como os centros de atenção psicossocial, os serviços residenciais e terapêuticos, os centros de convivência e cultura, as unidades de acolhimento e os leitos de atenção integral em hospitais gerais. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça afirmou que não há vedação para que se instaure processos legislativos sob a matéria por iniciativa parlamentar. Segundo sua análise, no termo do artigo 23 da Constituição Federal, é competência comum a todos os entes federados cuidar da saúde e da assistência pública, de proteção e da garantia das pessoas com deficiência. Contudo, aquela comissão verificou a impossibilidade de estabelecer prioridade na prestação de serviços psicossociais pelo SUS para mães com filhos de transtorno do espectro autista em detrimento de outros grupos vulneráveis, que também deles necessitaram. Dessa forma, a fim de preservar o escopo da proposta e adequá-la ao preceito constitucional, apresentou o substitutivo número 1, que altera a Lei 13.799.2000. Nesse substitutivo, a Comissão de Constituição e Justiça ampliou o público beneficiário do projeto para abranger aos familiares e aos responsáveis pelas pessoas com deficiência nas questões de saúde mental e garantir também o acesso dessas pessoas às redes de atenção psicossocial do SUS. A Comissão de Defesa da Mulher, por sua vez, posicionou favoravelmente ao substitutivo apresentado pela comissão que o precedeu. Estamos de acordo com o posicionamento das comissões que nos procederam e com o aprimoramento efetuado no projeto pela Comissão de Constituição e Justiça. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria na forma substitutiva número 1. Diante do esposo, somos pela aprovação do projeto de lei 464.2003, no primeiro turno, na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Passa a segunda fase da ordem do dia, cumprindo discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 304.2019, onde o deputado Lucas Lasmar opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam. Ah, precisa de votação nominal. Deputado doutor Wilson. Pela aprovação. Deputado Lucas. Pela aprovação. Deputado Alude. Pela aprovação. Pela aprovação. Aprovado. Requerimento 2.842, 3.294, o 2.842 do deputado Lelec Pimentel, 3.294 do deputado Lucas Lasmar e 3.390 da deputada Ana Paula Siqueira, que vamos colocar em bloco. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Os requerimentos já foram publicados, então vamos dar uma olhada. Requerimento 3.622, 2023, da deputada Maria Clara Marcos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. 3.772. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.905. Começou a votação do cenário. 3.905. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.910, da deputada Lohana. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. 3.908, da deputada Lohana. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. 3.902, do deputado Wilson Batista. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. do 3.881, da deputada Lohana, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. 3.817, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. 3.800, aprovado. 3.818, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. O requerimento 3.819, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. O requerimento 3.812, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. 3.811, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. 3.810, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. 3.809, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. O requerimento 3.808, Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovados. 3.761 da deputada Lúcia de Falcão. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Vamos receber agora o requerimento 4.022, para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, ofício da Fundação de Saúde, Dilson de Quadros Godinho. O requerimento número 4.097. Da deputada Lohana. Recebido. 4.096. Também da deputada Lohana. Pedido de providências para a Secretaria de Saúde. Também 4.106, para que seja realizada a visita à FUNED, no município de Belo Horizonte. Requerimento também para... solicitando informações sobre os centros de alta complexidade renal em Minas Gerais, com documentos e fatos que demonstram a grave situação da terapia renal substitutiva do Estado. Recebendo também um pedido do Hospital Policlínico de Maternidade de Barbacena, para debater, a audiência pública vai debater a necessidade de leitos de UTI também, recebido. Requerimento, doutor Wilson Batista. A audiência pública vai debater o tratamento do câncer de mama e cenário de reconstrução mamária no Estado, tendo a Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento do Câncer como convidada. Gostaria também de já deixar aqui definido a questão... Você levou um papel que eu escrevi aqui? De duas reuniões extraordinárias... Não, está aqui. ...que nós vamos ter que fazer. Uma no dia 20 de setembro, para uma audiência pública, às 15 horas da tarde, na quarta-feira, a pedido do deputado Charles Santos, para debater o setembro amarelo. E outra, no dia 18 de outubro, às 14 horas, é uma audiência pública pedida pelo doutor Wilson, que escolheu esse dia de 18 de outubro. Pela ordem, presidente. Essa audiência pública, dia 18, é a do tratamento do câncer de mama? É a que o senhor quiser. Obrigado. Aqui o senhor manda. Bom, passa essa primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater as mudanças e os vazios assistenciais com relação à questão do plano de saúde do IPSENG. A Federação Santas agradece o convite e informa que não poderá estar presente. Bom, nós fizemos essa audiência pública e agradecemos aqui a presença do presidente do IPSENG, André dos Anjos, e também do presidente do COSENS, do Edivaldo, que tem feito aí um grande trabalho. Inclusive, Edivaldo, parabenizar aqui pela portaria que os senhores conseguiram com o Ministério da Saúde, a portaria 1.275, de 12 de setembro de 2023, onde foi acrescido o teto para poder resolver problemas de déficit dos pagamentos do SUS para Montes Claros. Então, o teto ficou acrescido nessa portaria em R$ 67.133.193, R$ 154 milhões para a Santa Casa de Montes Claros, R$ 12.526 milhões para o Hospital de Osgodinho e R$ 417 mil para o Hospital Arul do Torinho. Então, muito obrigado e parabéns pela condução do COSENS e do Edivaldo que você está fazendo. Entrando agora no tema da nossa audiência pública, nós estamos vendo há muito tempo a situação bastante complicada em que vive o Ipseng e as pessoas que contribuem para o plano e agora ficamos até sabendo, olhando para essa audiência pública, que algumas até não contribuem. Então, algumas coisas que a gente gostaria que o André nos explicasse e como é que nós vamos conseguir achar alguma saída para que o Ipseng possa realmente prestar um serviço cada vez melhor para a população beneficiária. Uma das coisas que nós queríamos saber, André, é o seguinte. As crianças de 0 a 21 anos, elas têm todos os direitos de assistência do Ipseng e acabam não contribuindo com nada, contribuem com zero. Isso aí parece que são 140 mil pessoas, mais ou menos. E também uma outra situação, doutor Wilson, que realmente nos constrange bastante. Por quê? O cônjuge de quem tem o direito do Ipseng, ele tem o direito de ter o Ipseng e ele contribui para isso. Só que ele contribui até o teto de 275 reais. Então, aquelas pessoas que ganham mais e que poderiam contribuir com um pouco mais, elas estão sendo subsidiadas pelas pessoas que ganham menos e que os 275 do teto aí, ele acaba, então, a pessoa pagando integralmente aquelas que ganham menos. Então, essas isenções são, com certeza, algumas das causas da nossa deficiência financeira do Ipseng. O que mais pode acontecer? Gostaria de passar a palavra para o deputado, para o André dos Anjos, nosso presidente do Ipseng. Bom dia, deputado. Bom dia, deputada Ludi. Agradeço o convite. Bom dia, deputado Wilson, deputado Lucas. Gostaria de colocar a gestão do Ipseng sempre à disposição da Assembleia. Toda e qualquer comissão que tiver interesse em conhecer da gestão do Ipseng, nós estamos disponíveis para vir pessoalmente. E preparamos uma apresentação para esclarecer a situação que eu recebi o Ipseng, agora, assumi em 16 de junho de 2023. Apesar de já ter participado da gestão do Ipseng de 2011 até 2015, me assustei, confesso, com a situação que encontrei no Instituto. Vamos lá. Nós fizemos... Se alguém puder passar para mim, pode ser também. Nós fizemos um histórico só para esclarecer a situação de como é o histórico de financiamento e as características principalmente legais do Instituto. O Ipseng, então, em 86, ele cobrava uma contribuição de 8%, sendo que 4,8% era para financiar o patrimônio construído para pagamento de pensão dos servidores e 3,2% para pagamento de assistência à saúde. Na década de 1990, observou-se uma retenção da arrecadação de pensão, de forma que, em 2002, foi publicada a Lei Complementar 64 e, através dessa lei, o Estado absorveu todo o pagamento de pensão do Ipseng, com o recurso do Tesouro Estadual, e permaneceu, então, a alíquota de 3,2%, com o teto de R$ 250,00, e a contribuição patronal, que se manteve com 50% da contribuição do beneficiário. Ou seja, para cada R$ 2,00 que o beneficiário contribui, o Estado contribui com R$ 1,00. Em 2010, passou, então, a ação direta de inconstitucionalidade. O Ipseng, até 2010, era obrigatório, por lei. Todo servidor que tomava posse no Estado tinha obrigação de pagar o Ipseng. Nós já tínhamos, nessa época, alguns processos judiciais no sentido de sair do Ipseng, e os juízes todos davam ganho de causa. Em 2010, então, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da lei, e o Ipseng passou a ser facultativo. Em 2011, nós fizemos a primeira revisão desse modelo de contribuição, lembrando que, a partir de 2002, o cônjuge já tinha direito, mas não contribuía com nada. Em 2011, então, o cônjuge passa a contribuir também com 3,2%, e é incluído o filho, o dependente filho, de 21 a 34 anos, pagando o piso. Nós temos aí um aumento considerável na arrecadação do Instituto. Em 2014, implementamos a coparticipação como modelo de regulação, para evitar aquele uso exacerbado do Ipseng, e em 2019 é passada a lei que cria a conta específica financeira do Ipseng. Ou seja... André, eu queria te pedir desculpa aqui, mas nós teremos que ir no plenário por alguns minutos para responder uma chamada, e voltamos já para te ouvir. Está bom? Obrigado. Suspensa a reunião, por tempo determinado. ...de Minas Gerais inteiro, e hoje foi publicada a portaria que o Edivaldo, presidente do Cosenza, esteve atento o tempo todo, e essa portaria, ela coloca um aporte financeiro para o déficit levantado em Montes Claros de 67 milhões de reais para os hospitais da Santa Casa, Dilso Godinho e Haroldo Torim. Então, é uma grande conquista que a Federação Santas levantou, que todos trabalharam muito, o delegado Marcelo Freitas, deputado também, trabalhou muito nisso aí, a nível de Brasília, vários outros deputados também, e aí, agora, é tentar equilibrar esses hospitais. Também, nós tivemos aqui a procura, nessa comissão, do deputado Nárcio Rodrigues, ex-deputado Nárcio Rodrigues, pai do ex-deputado Caio Nárcio, que morreu de Covid, e que sempre lutaram pelo hospital Hélio Angote, lá de Uberaba. E aí, nós levantamos que havia um déficit de 18 milhões de reais. O Edivaldo e o Cosenz trabalharam nisso, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, e foi publicado hoje, então, um aporte para o hospital Hélio Angote de 17 milhões de reais para poder prestar um bom serviço naquela comunidade, Uberaba, e na região. E o terceiro, também publicado hoje, e que o Cosenz Regional e o Cosenz Estadual, que, através do Edivaldo, conseguiu, junto com o prefeito de Janaúba e o doutor Elvésio, a Câmara Municipal, a GRS de Montes Claros e a Secretaria de Estado da Saúde, preparou os documentos, e Janaúba, durante 18 meses, fez neurocirurgia, operou lá mais de 250 pessoas, às custas do município. E hoje, publicado também a habilitação da neurocirurgia, que foi aí uma grande conquista para Janaúba, e agora Janaúba ultimando os preparativos, junto com o Cosenz, para colocar uma terceira unidade de alta complexidade em oncologia, em Janaúba, e tudo sendo preparado para, esse ano ainda, a gente conseguir essa habilitação e atender mais perto e melhor as pessoas do Norte de Minas. Com a palavra, o André, para continuar a sua brilhante exposição. Obrigado, deputado. Então, retomamos aqui a apresentação. Em 2019, então, nós temos a lei que cria a conta bancária, a conta financeira específica do Ipseng, separando o financeiro do Ipseng do Tesouro Estadual. Bom, essa é a situação atual, do ponto de vista financeiro. Eu tomei posse, como eu disse, em junho, e me foi apresentada essa situação. Nós, aí, fazemos um histórico de 2014 a 2023, nós tivemos um aumento na arrecadação de 25,7%, destacando que, até 2018, nós tivemos aí uma retenção de parte da arrecadação por parte do Tesouro Estadual. Em 2019, com a lei, nós temos a devolução desse recurso para o Ipseng. Em 2020 e 2021, nós observamos uma queda na arrecadação proveniente da pandemia. Na verdade, não é uma queda da arrecadação, ela é menor do que 2019, porque em 2019 teve o aporte do recurso que tinha sido retido. Em 2020 e 2021, ele retoma a arrecadação normal. E, em 2022, nós temos o aumento geral da remuneração dos servidores, que tem impacto na arrecadação do Ipseng. e, por isso, nós observamos esse aumento em 2022 em relação a 2021. Entretanto, as despesas aumentaram em 59% nesse período. A arrecadação 25, a despesa aumentou 59%. Nós observamos também que, de 15, 16, até 18, a despesa está bem segura, muito consequência da arrecadação do período. 2020 e 2021, devido à pandemia, nós também temos uma redução no crescimento da despesa. Mas, a partir de 2021, 2022 e 2023, nós já observamos que aquela retenção de procedimentos seletivos ocorridos durante a pandemia resultou num aumento grande na despesa, na procura do nosso beneficiário. e destaco o bloco em azul, que é a despesa com a rede credenciada. Nós partimos de R$ 480 milhões em 2014 para R$ 810 milhões projetados para 2023. Esse é um aumento muito expressivo da rede credenciada. A despesa pessoal também tem observado um aumento, principalmente a partir de 2022, com o aumento geral dado a revisão geral de remuneração dos servidores. Agora, eu vou destacar para vocês, para vocês terem uma ideia de como a gente gasta esse dinheiro. Começando com a despesa de pessoal, apesar do aumento da despesa de pessoal, nós observamos uma redução no número de profissionais. Em 2014, nós tínhamos 4.428 profissionais, no IPSEM como um todo. Hoje, nós observamos 3.731, iniciamos o ano de 2023 com 3.731 profissionais, uma queda de 15,7% na força de trabalho disponível. Essa força de trabalho, ela foca muito na rede própria, e eu vou chamar atenção para isso. Só de servidor efetivo, nós observamos uma queda de 23%, lembrando que em 2014 foi o último concurso, em 2013, tivemos dois concursos, em 2014, nós tivemos um terceiro concurso, então, realmente, em 2014, nós tínhamos um pico de força de trabalho, só que, desde então, nós não tivemos outros concursos, não conseguimos prover, e observamos essa queda expressiva no número de servidores efetivos do IPSEM. Quando a gente entra com análise na diretoria de saúde, olha a situação da enfermagem. Nós temos uma queda de 26% na equipe de enfermagem. E aí, eu já começo a explicar por que nós temos tantos leitos bloqueados, que não estão disponíveis para assistência, e por que a assistência também caiu. Do ponto de vista de cirurgia, nós tivemos uma queda de 23%, e, no ponto de vista de internações, de 11,6%. E, ainda destaco, que a queda é inferior ao número de profissionais que nós perdemos. A equipe tem trabalhado muito, tem se dedicado muito, tem feito jornada complementar, nós temos credenciado profissionais, mas, infelizmente, não conseguimos manter a capacidade do hospital próprio. E aí, chamando a atenção que a ala B está fechada desde 2014, nós, eu estava no IPSENG à época, nós fechamos a ala B para a reforma, o contrato foi assinado em 2014, a reforma iniciou em 2014, mas, infelizmente, em 2015, essa reforma foi suspensa e está fechada até hoje. A princípio, nós teremos a ala A e a ala C abertas, essas duas alas abertas têm capacidade para 400 leitos e, hoje, nós temos 92 leitos fechados. Ou seja, nós temos 308 leitos, onde poderíamos ter até 400 leitos. Isso devido ao déficit de profissional. Nós não temos equipe para manter esses leitos abertos. Destaco também que, nesse período, nós observamos uma inflação grande nos contratos, contratos essenciais para um serviço hospitalar. Nosso contrato de alimentação, que, em 2013, era de 5,8 milhões de reais. Nós, hoje, pagamos 15 milhões de anos. Nosso contrato de esterilização, CME, que era 1,6 milhões, passou para 6 milhões. E a logística farmacêutica, também um trabalho essencial na assistência hospitalar, de 3,9 milhões, passou para 6,9 milhões. E nós não temos esse aumento na arrecadação do Ipseng. Ou seja, a cada ano que passa, nós temos que reduzir a assistência para garantir o serviço próprio funcionando. No caso da rede credenciada, nós destacamos aqui o tamanho da rede, é uma rede robusta, apesar das reclamações que observamos. É uma rede considerável. Nós temos 192 hospitais contratados, que eles oferecem 45.800 internações ano, são números de 2022. São 1.311 clínicas médicas e odontológicas, que oferecem mais de 1,3 milhão de consultas no período de um ano, fechando 2022. E 537 laboratórios e laboratórios odontológicos, que oferecem mais de 6 milhões de exames. O Ipseng realmente é um serviço importante que contribui muito para a manutenção da assistência de saúde no Estado de Minas Gerais. Entretanto, eu vou fazer uma análise aqui para vocês da situação da rede, do ponto de vista prático. Eu gostaria só de esclarecer como o Ipseng contrata a rede. Nós mantemos, de acordo com a Lei Federal 14.133, o edital sempre publicado, então nós sempre temos edital publicado, de credenciamento, com as regras, todas as regras muito claras do ponto de vista assistencial e orçamentário. Habilitamos todas as clínicas, todos os hospitais, todos os profissionais que atendem os requisitos do edital. Então, todo profissional que se habilita em uma região que tem necessidade assistencial e que o Ipseng identifica que todas as regras legais são atendidas por aquele profissional ou prestador de serviço, incluindo a irregularidade sanitária e fiscal, nós habilitamos. A questão é, nós só conseguimos contratar não só a partir da necessidade assistencial, mas também da disponibilidade orçamentária financeira. E aí que vira a restrição. Como a partir de 2022 nós já observamos o aumento da restrição orçamentária, ou seja, não tem dinheiro, não se contrata mais. E aí o que tem acontecido é, os contratos estão estagnados, os valores não são atualizados, a população continua procurando assistência e os hospitais alcançam o seu teto, as clínicas alcançam o teto antes do final do mês, gerando aí, eventualmente, uma situação de atenção. Aqui, para exemplificar a situação da rede do Ipseng, nós pegamos a nossa região com o melhor desempenho assistencial do ponto de vista de consulta. É a Triângulo do Norte. Ela oferece, em 2022, 116 mil consultas. A população de beneficiários na Triângulo do Norte é 44 mil 521 beneficiários. Isso dá 2,6 consultas por beneficiário. Lembrando que a tabela da Triângulo do Norte é uma tabela diferenciada. Essa produtividade é maior lá porque ela paga uma tabela melhor. Foi uma iniciativa ocorrida ano passado, no momento em que ainda se tinha alguma arrecadação, com o objetivo de melhorar a assistência e depois se expandir esse modelo para o resto do Estado. Comparando a produtividade da Triângulo do Norte com o resto do Estado, não existe nenhuma região que alcance. chama atenção para a Noroeste, que produz menos de uma consulta por beneficiário, a situação da Nordeste e da Leste do Sul, que são situações de alerta assistencial. Nós realmente observamos que a produtividade dessa rede é muito inferior à produtividade de uma rede, que era no caso da Triângulo do Norte, que nem é a ideal. Se compararmos a produtividade de 2,6 com o que é preconizado pela ANS, vemos que é muito inferior. Ou seja, dentro da rede do Ipseng, nós temos regiões que têm uma produtividade maior e algumas que têm uma produtividade muito menor. Para nós colocarmos todas as regiões do Estado com um desempenho igual, não melhor, eu não estou propondo aqui levar para nível ANS. É simplesmente todas as regiões produzirem como a Triângulo do Norte. Eu precisaria de mais, pelo menos, 52 milhões de reais por ano. É um dinheiro que nós não temos. Aqui, eu faço a mesma comparação do ponto de vista de internação. Nós oferecemos 3.996 internações em 2022, também na Triângulo do Norte, que é a tabela diferenciada. Nós temos uma produtividade de nove internações para cada 100 beneficiários. Se nós fazemos essa comparação, nós temos regiões também em situação preocupante, Noroeste de novo, Nordeste de novo, e agora a Centro do Sul. E, para nós termos, no resto do Estado, o mesmo desempenho, com a mesma tabela da Triângulo do Norte, nós precisaríamos de mais 135 milhões de reais. Então, para nós termos o desempenho em consulta e o desempenho em internação, comparado com a Triângulo do Norte, que não é, chama a atenção, não é um desempenho que é coerente com a INS, é ainda inferior. Nós precisaríamos ter, no mínimo, 200 milhões de reais a mais todo ano. Chama a atenção também para a judicialização do IPSENG. Como o IPSENG é um sistema, uma assistência à saúde regulamentada em lei, e a lei não é clara que existe um rol taxativo, que é um rol restritivo, os nossos beneficiários, via de regra, se sentem no direito de cobrar do IPSENG uma assistência que nós realmente não temos condições de oferecer. Nós temos hoje, aliás, em 2022, 298 beneficiários que estão judicializados e eles gastam, dos cofres do IPSENG, 53 milhões de reais. Esses 53 milhões, são 298 beneficiários. 298 beneficiários gastam 53 milhões de reais. E aí, eu gostaria de exemplificar que o processo judicial costuma pedir, inclusive, pagamento à luz. A conta de luz é pedido para o IPSENG pagar. Se nós transformássemos esses 53 milhões em assistência, nós conseguiríamos oferecer mais 475 mil consultas para os nossos beneficiários. Aqui, então, eu vou chamar a atenção para como o financiamento do IPSENG é feito hoje, como está regulamentado na Lei nº 64. Nós temos um piso de R$ 33, um teto de R$ 275, e a alíquota de contribuição é 3,2%. Chama a atenção que esse valor foi atualizado uma vez nos últimos 10 anos, foi ano passado. Nesse período, o IPCA soma 95,2%. Ou seja, a inflação média não é a inflação da saúde, que é muito superior, a inflação média foi de 95,2%. Só a ANS teve um aumento médio nos planos de saúde de 140% nesse período. E nós tivemos uma revisão de só 10%. Aqui, como que é a regra de contribuição? Nós temos o titular, que é o servidor, a pessoa que tem vínculo com o Estado de Minas Gerais, deputado, juiz, procurador, promotor, servidor, professor, enfim, que tem o vínculo com o Estado e contribui, ele paga 3,2%. O cônjuge também paga a alíquota de 3,2%, mas submetido a um teto familiar, que é o teto de R$ 275. Ou seja, quanto maior a remuneração do titular, menos o cônjuge paga. O filho de 0 a 20 anos não paga, é isento. E o filho maior, de 21 a 34 anos, paga o piso, que é R$ 33. E chama atenção também para a receita patronal, que é a contribuição do Estado. Para cada R$ 2 de contribuição do beneficiário, o Estado assume o compromisso de colocar R$ 1. Nós somamos, então, de receita assistencial, R$ 1,2, mais ou menos, bilhão de reais. Aqui nós temos duas isenções que a gente considera que merece atenção. A isenção legal, que é de 0 a 20, e a isenção indireta, que eu vou explicar aqui na frente. Olha o que acontece. Quanto maior a remuneração, e aí é a linha vermelha, é a contribuição do titular, quanto maior a remuneração, menos é a contribuição do cônjuge. A partir de R$ 4.500, o cônjuge já começa a pagar menos. Lembrando que existe uma relação entre cônjuge, uma relação de idade entre cônjuge e titular. Então, via de regra, quanto mais velho é o titular, o cônjuge também tem uma idade compatível. Então, nós temos beneficiários que usam Ipseng, principalmente a partir de R$ 8.500, R$ 9.000, que não pagam nada. Eles são isentos. Eu entendo que não é porque eles querem, mas porque a lei permite que eles sejam isentos. São 142 mil cônjuges, e 13 mil são totalmente isentos, não pagam nada para o Ipseng. Aqui, para vocês terem uma ideia, da relação de contribuição para o Ipseng, e quanto a INS cobra, em média. Essa contribuição do Ipseng nós fizemos na faixa etária, para vocês terem uma ideia. Em média, nós arrecadamos 14% do que a INS cobra nos planos de saúde. destacando que 51% dos nossos beneficiários, 430 mil, têm mais de 49 anos. Ou seja, se essa parte da população procurasse um plano de saúde, ela provavelmente pagaria mais de R$ 900 por mês. E hoje, em média, eles contribuem com R$ 109 a R$ 114. Então, o Ipseng realmente arrecada muito menos, e esse é o motivo que eu gostaria de trazer para vocês, da situação financeira do Instituto. Não é porque o Instituto não tem capacidade gerencial, é que não tem capacidade gerencial que consiga sustentar uma assistência de qualidade com uma arrecadação tão defasada. Aqui eu chamo a atenção também para o volume de assistência que nós oferecemos para um volume pequeno de beneficiários. Nós temos 848 mil beneficiários. Nós deveríamos atender 848 mil pessoas. Entretanto, R$ 407 milhões nós gastamos em 2022, ou seja, 54% da despesa da rede credenciada nós gastamos com 133 mil pessoas. Nós não vamos conseguir atender todo mundo. Mais da metade da despesa nós gastamos com menos de 20% dos nossos beneficiários. Não está proporcional. Não tem como a gente garantir uma assistência de qualidade para todos, sendo que mais da metade da despesa a gente gasta com poucos beneficiários. E aí eu trago para vocês o nosso desafio do ponto de vista assistencial e, principalmente, do ponto de vista financeiro. Nós precisamos discutir as isenções, tanto a isenção legal, que são dos filhos menores de 21 anos, são 143 mil, e a isenção indireta, que são 13 mil cônjuges que não pagam nada. A defasagem do piso e do teto, realmente, uma contribuição de R$ 33,00 é uma contribuição que não consegue garantir um financiamento de qualidade. O teto de R$ 275,00 também, eu entendo que não é coerente com a inflação que nós observamos nesse período, só quando tem reajuste geral dos servidores. reajustes pontuais dos servidores não têm impacto no IPSENG. A expectativa de assistência integral, esse é um problema, nós temos que deixar claro na legislação que IPSENG é um modelo de assistência solidária, que ele não vai conseguir dar assistência integral, e, para isso, nós temos o SUS, e temos aqui um representante importante da gestão do SUS, nós não temos condições de oferecer assistência integral, nós não conseguimos oferecer assistência integral com a arrecadação que nós recebemos. E a idade avançada da pirâmide, que faz com que grande parte, mais da metade dos nossos beneficiários, tenham mais de 49 anos, exigem uma assistência de qualidade, merecem uma assistência de qualidade, só que a contribuição não permite que nós ofereçamos essa assistência do jeito que eles merecem. Eu termino aqui e fico à disposição para tirar dúvidas. Muito obrigado, André. Eu gostaria de, antes dos deputados, ouvir o nosso presidente do Cosença, porque cada vez que o IPSENG não consegue atender, vai sobrando para o SUS. E gostaria de formular uma primeira pergunta. Nós sabemos que os planos de saúde, quando a pessoa é atendida pelo SUS, eles cobram, o Ministério da Saúde cobra do plano de saúde, o valor do plano. Existiria alguma possibilidade, o Cosença poderia dar uma avaliada nisso, o André também, se essas questões mais... de maior gasto, tipo cirurgia cardíaca, câncer, algumas outras coisas, Edivaldo, existiria alguma possibilidade de se tentar uma legislação com o governo do Estado intermediária para que esse paciente tivesse um atendimento no SUS dessas questões mais complicadas. Porque tem muita gente que não consegue aumentar a contribuição. Muito funcionário que... Há uma defasagem grande. E aí o IPSENG complementar alguma coisa para que esse paciente tivesse... pudesse ter complementado isso aí para que o prestador não extrapolasse, porque tem aí essa questão do teto. Que saída que a gente vai conseguir ir buscando juntos nisso aí. Com a palavra, Edivaldo. E parabéns, Edivaldo, pelas portarias aí, pela maneira como o Cosença tem trabalhado, e o Conas também, tanto que nós vamos agora, com certeza, ter um grande avanço. Em Montes Claros, em Uberaba, em Jonaúba. Bom dia a todos aqui presentes. Cumprimentar aqui o deputado Arlon, presidente da Comissão de Saúde, ao qual cumprimento os demais deputados aqui. Cumprimentar aqui o presidente do IPSENG, o André, que também trabalhou muito tempo com a gente na Secretaria de Saúde, quando estava na parte da secretária de Junto. André, primeiro, agradecer pelas considerações iniciais em relação às portarias, e dizer que a gente vem junto aí trabalhando COSENS, CONASENS e CONARES, para que essas portarias não cheguem em determinadas regiões do país, mas em Minas também, em todas as regiões. Então, a gente sabe que o déficit dos hospitais hoje são um déficit grande, e essas portarias que estão sendo publicadas para aumentar o teto MAC, e também em relação ao serviço de alta complexidade são prestados em alguns hospitais de Minas Gerais, isso vai melhorar o atendimento da população, e, consequentemente, a questão financeira desses hospitais, porque a gente sabe do déficit, a tabela do SUS hoje, que é uma grande briga da Comissão de Saúde aqui em Minas, que é insuficiente, e com esses aportes financeiros, a gente vai conseguir melhorar o atendimento da população, e também que os hospitais consigam botar suas receitas em dias para atender com qualidade. Em relação ao EPSENG, André, você não deixa muito preocupada essa questão que foi apresentada por você, a questão financeira, porque, consequentemente, esses pacientes que não estão sendo atendidos na rede do EPSENG, que são seus beneficiários, eles vão bater direto no SUS. E as receitas do SUS, a gente já sabe que estão um pouco defasadas, consequentemente, os municípios que hoje aplicam, em média, 25% em Minas Gerais. Com essa procura desses pacientes, vai aumentar mais ainda, e a gente sabe que a queda de receita do RPM está grande e vai dificultar. Mas a gente vê com bons olhos, porque, assim, quando você apresenta que determinada região o EPSENG consegue fazer um atendimento de consultas, que sobrecarrega, diminui a carga no SUS. E quanto a outras regiões, a situação está um pouco precária. E, assim, a gente vê que a gente hoje, como está na frente da Secretaria de Saúde, eu falo que eu sou gestor do município pequeno, a demanda do beneficiário do EPSENG, ela chega para a gente, principalmente no interior, que a gente tem as pessoas mais carentes e são poucos civis credenciados pelo EPSENG. É diferente dos grandes centros, que tem alguns hospitais do EPSENG, alguns prestadores, e lá nos pequenos centros, essa demanda chega na porta da Secretaria de Saúde para ser absorvida pelo SUS. Então, isso dificulta também o trâmite. Agora, o que mais me chamou a atenção é essa questão da isenção dos beneficiários, porque isso é um número alto, o impacto, e esses pacientes, onde a região está um pouco decetária, o atendimento acaba sobrecarregando na rede SUS. O deputado Arlo falou uma sugestão, que a gente pode avançar na conversa, sim, deputado, porque a gente sabe da necessidade da situação do EPSENG. Pelo que o senhor colocou, seria tipo uma tabela complementar do paciente do EPSENG no serviço de alta complexidade, onde o SUS teria que fazer uma complementação. Se um procedimento de cardiologia custa X, o EPSENG não tem condições, fazer uma parceria com a rede SUS, tipo uma complementação, para que o paciente tenha acesso a esse tratamento. Podemos estar evoluindo nessa conversa, André, junto com o COSENS, com a Secretaria de Estado de Saúde, com a Comissão de Saúde aqui da Assembleia, que sempre está preocupada com essas questões de atendimento. Agora, o recado aqui que a gente deixa em relação a essa audiência, que a gente sai daqui sensibilizado da situação financeira, a dificuldade que o EPSENG tem, a gente vê o interesse do André de avançar e atender seus beneficiários, mas, ao mesmo tempo, em conta dessas dificuldades financeiras. Porque não adianta ser credencial ao serviço, criar expectativa no beneficiário, e o beneficiário não vai ter acesso devido às questões financeiras. Então, André, a gente pode, sim, avançar nessa conversa, nessa proposição que o deputado colocou aí, dessa complementação de tabela através de SUS. podemos conversar com o Fábio, a gente tem um bom relacionamento, tanto você, tanto o COSENS, os deputados aqui, para a gente avançar. E a gente coloca o COSENS, a instituição, sempre à disposição para estar discutindo e conversando, para que a gente consiga chegar a um consenso, de forma que a população seja atendida. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Edivaldo. Doutor Wilson, tem alguma consideração? Logo depois, doutor Wilson. Vou ser bem breve. Realmente também me espantou algumas situações aqui, como essa da isenção. Eu também acho que também foi inconveniente os filhos de 21 a 34 anos pagarem apenas o piso, e quando eu acho que essa incorporação dos filhos de 21 aos 34 anos acabou sobrecarregando o Ipseng, apesar de que a gente vê hoje o critério do teto assistencial, muitos pacientes, por exemplo, às vezes com procedimentos necessários de serem feitos, e acabam aguardando até mais, tem um tempo maior do que o SUS. Isso é ruim para a gente, como médico e tudo, você não tem uma negativa do servidor do Ipseng, ele vai lá e volta meses e meses, e aí não consegue uma autorização para fazer uma cirurgia muito necessária. E aí você fica em dúvida se encaminha esse paciente para o SUS. Então, eu acho uma situação muito desagradável para o médico e para o paciente, que é usuário do Ipseng. Então, eu acho que nesse ponto aí, eu acho que a gente deveria avançar até mesmo para não ficar nesse dilema quando você atende um paciente. E uma outra coisa também que me preocupa, porque é que mais da metade do orçamento é gasto com 130 mil pessoas, enquanto que quase 700 mil pessoas estão em desassistência. Então, está havendo um critério ou um viés de pessoas que conseguem acessar o Ipseng ou por meios judiciais ou até mesmo por outros meios, acabam tendo aí uma vantagem sobre os demais usuários. E que a gente vê que muitas pessoas realmente estão encontrando as portas fechadas no Ipseng, enquanto que o outro, às vezes, tem as portas escancaradas. Eu não sei se é critério de... Qual é o critério de prioridade, porque tantos têm, às vezes, essa prioridade, enquanto o outro não alcança um tratamento mais oportuno. André? Vamos lá. Acaba aí, batendo esse pingue-pongue aí. Deputado, obrigado pelas perguntas. Vou tentar explicar. No caso do filho, de 21 a 34 anos, ele realmente paga pouco. Mas por quê? Porque o piso não foi atualizado. Esse perfil é o perfil que nós, gestores de saúde, consideramos que oxigena a assistência. É um perfil que paga todo mês e usa pouco. Até 39 anos, nós consideramos que é um perfil de beneficiário que oxigena a assistência. Lembrando que mais da metade do nosso beneficiário tem mais de 49 anos. É um perfil que gasta muito, que usa muito, precisa da assistência mais. Então, quanto mais tivermos pessoas, até 39 anos, contribuindo, melhor para a assistência. A questão aqui é que contribuiu com pouco. Nós precisaríamos atualizar esse piso e aí, sim, conseguiríamos manter esse perfil dentro do plano. André, eu até pensei nisso mesmo. O usuário de 21 a 34 anos, praticamente, ele não vai ter, ele não vai usar o... não vai ter uma doença que é necessária utilizar o Ipseng. Mas isso é a curto prazo. Mas, a longo prazo, esses que têm 21 a 34 anos, vai chegar aos 59, 60 anos. Mas aí eles perdem a assistência. Eles perdem a assistência? Depois dos 34, ele cai fora. A não ser que passe em concurso, alguma coisa assim. Exato. Eu divido com o deputado a preocupação em relação, principalmente, ao paciente oncológico. Como nós temos dificuldade de consultas, nós temos dificuldade de fazer o diagnóstico. Quando nós fazemos o diagnóstico, eventualmente, a doença já está avançada e esse paciente é assistido. Às vezes, a gente não consegue respeitar o prazo que o SUS preconiza. O SUS preconiza um prazo mínimo para o atendimento do paciente oncológico, via de regra, não sei se mudou, mas tem atendido, tem conseguido atender nesse prazo. Nós, eventualmente, não conseguimos. Por essa limitação. Nós realmente temos uma rede que não consegue fazer assistência a tempo do nosso beneficiário, infelizmente. E, explicando a situação dos 133 mil beneficiários, eles não têm um acesso privilegiado. O que acontece é, no exemplo que eu dei do oncológico, são pacientes de altíssima complexidade. São pacientes de atendimento de cardiologia, infarto oncológico, às vezes, um câncer que foi diagnosticado, que precisa de uma cirurgia. E, se a gente não tem teto, esse paciente entra como extra-teto, como urgência. Então, por isso que essa despesa acontece independente da disponibilidade de teto, que é um paciente que a gente não pode deixar de atender. Então, não. Esse é o paciente que é atendido dentro da alta complexidade. Aquele 54% da despesa da rede que a gente gasta com 133 mil beneficiários. São beneficiários que precisam de uma assistência via de regra cirúrgica, hospitalar, de altíssima complexidade, e que a gente não consegue barrar porque, via de regra, é uma urgência. Chamando a atenção que a maioria desses pacientes têm mais de 49 anos, são pacientes que são mais velhos. Então, por isso que eles são atendidos independente da rede do IPSENG. Mesmo quando a rede não tem teto, ele tem que ser atendido, porque, via de regra, é uma situação de urgência. Deputado Lucas Asma. Presidente, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor André e também para o Edivaldo, que é o presidente do COSEMES. Quero iniciar a fala um pouco sobre a questão de deliberações que foi citado aqui, tanto pelo presidente quanto pelo próprio Edivaldo. eu solicitei, eu mandei um e-mail ao COSEMES para entender um pouco sobre essas questões de deliberações. A gente viu aí uma portaria de suma importância, que é a habilitação de novas construções de UBSs que aconteceram no Estado. Só que, sete dias antes da própria aprovação pelos secretários municipais de saúde do Estado, já estava sendo noticiada nas redes sociais de várias pessoas o anúncio da aprovação das UBSs. Eu gostaria, já tem 30 dias que esse e-mail foi enviado, a gente não teve nenhuma resposta ainda sobre a condução, por que isso está acontecendo, se o Estado realmente está fazendo algum tipo de interferência em relação às aprovações. Isso me preocupou muito, porque, no momento que foi aprovado, que é o momento que nós temos que fazer a divulgação. Concorda, presidente? Porque a forma de ter informações privilegiadas para alguns deputados e outros não, porque, na minha visão, o dinheiro do Estado é de todos, e não só de alguns. Então, isso tem me incomodado muito, porque eu tenho visto isso acontecer de forma, assim, um pouco contínua em alguns atos. Então, eu gostaria de... O senhor recebeu esse e-mail? Recebi, sim, deputado. Inclusive, já fui interminado para a técnica, para providenciar a resposta, vou estar cobrando. Está ótimo. E, assim, só a nível título de esclarecimento em relação a essa deliberação e resolução específica, ela foi pactuada em maio, todos os critérios, e, a partir do momento que a gente faz a pactuação e os critérios, acaba ao Estado a divulgação. Então, assim, vamos estar dando, sim, a resposta ao ofício, vou cobrar da minha área técnica, porque eu achei que já tinha respondido, o mais rápido possível. E sempre a gente está à disposição, qualquer dúvida, a gente pode estar encaminhando, que a gente vai esclarecer. Mas, no máximo, até essa semana, se não chegou a resposta dessa solicitação, vai estar sendo respondida. Eu vou cobrar agora. Obrigado pela cobrança. Obrigado. O senhor André, gostaria de fazer algumas perguntas. Achei muito interessante, muito rica a apresentação. Ela traz dados que mostram todo o histórico do Ipseng, que é realmente um plano de saúde importante. Eu acho muito arriscado nós criarmos algum tipo de mecanismo de complementação de tabelas, utilizando recursos do Ipseng para o SUS. O SUS já não consegue absorver toda a população. Ela está no mesmo critério do Ipseng. A gente viu, por exemplo, tem hospitais próximos da nossa região ali do Centro-Oeste, que teve médicos presos porque eles usavam o SUS e pegavam a complementação por fora. Então, se nós criarmos esse mecanismo para o Ipseng, a Unimed vai querer, a Notre Dame, todos os planos de saúde vão criar esses mecanismos. Então, eu acho que, na verdade, a gente buscar uma forma que consiga trazer essa sustentabilidade interna, ou até mesmo, como a gente conversou aqui, o próprio Ipseng tem o seu orçamento, que é o que eu defendo para a Funed. A gente viu que realmente ela produz um recurso e a obrigação da Funed nem é dar lucro, é fazer o seu papel social de produção de medicamentos. Então, diferente do Ipseng, que tem o seu próprio orçamento, nessa proposta dos conges e pessoas abaixo de 21 anos que estão isentos, o conge paga um valor. Tem alguma proposta de valor já mensurada? E qual seria esse impacto financeiro para a parte assistencial do Ipseng? Então, por exemplo, a nossa proposta é passar o conge para X valores, quebrar, por exemplo, o valor mínimo de R$ 275, e quanto que essas pessoas de 21 anos contribuiriam e o que isso traria de benefício. E uma coisa que eu gostaria de pedir essa informação para o senhor também, eu estou com uma informação que o Mater Dei tem uma tabela diferenciada do Ipseng. E por que somente esse hospital, sendo que nós temos grandes hospitais aqui, Mário Pena, São Francisco, Santa Casa, e que a informação que nós temos é que eles não têm essa tabela diferenciada. Então, eu vejo que a tabela diferenciada, ela é feita para a gente buscar os vazios assistenciais, principalmente nas regiões, por exemplo, do Noroeste, Norte, mas não na parte central de Minas, que tem emprestadores que também prestam o mesmo serviço e também com uma qualidade bem próxima. A gente sabe que, quando fala Mater Dei, cria-se um viés mais de glamour, por ser um hospital particular, que atende uma parte maior, mas eu acho que essa parte, de ter uma tabela diferenciada por Mater Dei, eu acho que ela é errônea, eu sei que não foi feita na sua gestão, quando estava lá, então eu acho que ela deve ser revista para quê? Para que esse orçamento seja reutilizado para outras áreas, para a gente aumentar a assistência. Então, somente esse hospital tem essa tabela diferenciada na grande BH? E seria essa pergunta também dos preços. Obrigado. André, as pessoas estão me mandando algumas perguntas, e aqui é o seguinte, de Muriáé. Por que professores que não têm contrato ativo com o Estado continuam com o direito ao IPSENG? E por que professores aposentados pelo INSS, que não têm contribuição, continuam com o direito ao IPSENG? Nos dois casos, eu tenho dúvidas se essas afirmativas são verdadeiras. Mas a gente tem acompanhado muito a questão dos casos da Lei 100. são pessoas que estão adoecidas, não têm contrato ativo, mas, por força de perícias, elas estão cumprindo um espaço e que talvez venham até a ser aposentadas pelo Estado, como muitos foram aí. Então, tem esses dois casos, se tem, se isso realmente, se procede a essa situação, e o que fazer. Obrigado, deputado Lucas, pelas perguntas. Vou tentar ser claro aqui na resposta. Vamos lá. Nós ainda não temos uma proposta de revisão da Lei do IPSENG. Como eu disse, eu tomei posto no dia 16 de junho, num turbilhão, uma situação complexa. Inclusive, nós fechamos em agosto 17 leitos, por falta de profissional dentro do nosso hospital. Então, tem sido um esforço grande de fazer esse diagnóstico. E aqui é o primeiro momento de apresentação desse diagnóstico. Para você ter uma ideia, nós não apresentamos ainda para os sindicatos, nem para o Conselho de Beneficiários. Estamos terminando de formatar, não queríamos perder a oportunidade de apresentar a situação que nós já temos para o Conselho, para a Comissão de Saúde, mas ainda vamos fazer um aprofundamento desse diagnóstico. Mas eu acredito que, se nós conseguimos revisar a situação das isenções dos filhos de 0 a 21 e dos filhos de mais de 21 até 34, pagando um piso atualizado, um teto atualizado, R$ 33 realmente é um valor irrisório, nós precisaríamos atualizar. E aí eu penso que talvez uma inflação do período seja uma boa referência para poder fazermos essa discussão. E, acabando com a isenção dos cônjuges, essa isenção indireta, eu acho que nós já conseguimos ter alguma arrecadação que seja coerente com o nível de assistência que nós podemos oferecer. Não temos essas contas ainda. Vamos iniciar esse processo agora. Mas esse meu compromisso dos primeiros três meses era de conhecer a situação do Ipseng. É uma situação que, infelizmente, pelo que eu tenho de informação, não tinha sido levantada ainda pelos gestores anteriores. E foi um compromisso que eu fiz para o Tieta, presidente do CISP-Seng, um compromisso que eu fiz para o Geraldo, que é o presidente do Conselho de Beneficiários, inclusive na reunião do Sindhute, eu falei isso também, eu vou apresentar o diagnóstico da situação para a gente ter uma ideia real por que o Ipseng está assim. E aí essa é a situação que nós levantamos. A nossa expectativa agora é começar a discutir com os beneficiários quais são as opções, e aí a gente vai começar realmente a fazer conta. Mas eu tenho para mim que, se a gente conseguir revisar o piso, revisar o teto, e acabar com as isenções, a arrecadação consequente deve ser uma arrecadação, inclusive, que eu imagino superior aqueles 200 milhões de reais que eu falei aqui, que a gente precisaria para manter a tabela de Uberlândia. E aí eu já entro na sua resposta em relação ao Mater Dei. Nós não temos só o Mater Dei com a tabela diferenciada, temos algumas outras tabelas diferenciadas, e toda vez, pelo menos foi me passado isso, lembrando que em 2015, quando eu saí do Ipseng, o Ipseng tinha uma única tabela, mas a partir de 2016, foi feito um exercício de tentar, com questões técnicas, criar tabelas que priorizassem acabar com o vazio assistencial de algumas regiões. E aí eu vou usar o exemplo que me foi apresentado da tabela de Uberlândia e do Mater Dei. Foi feito um exercício de tabela diferenciada que provocasse, dentro do Estado de Minas Gerais, contratos que priorizassem mais de uma região. Ou seja, nós, com a tabela diferenciada do Mater Dei, nós temos um contrato na região metropolitana, que é a região que tem maior número de beneficiários, e nós tínhamos, apesar de ter parceiros importantes, como São Lucas, o Evangelico, o próprio Luxemburgo, nós ainda temos uma demanda grande de assistência na região centro. Então, nós conseguimos um parceiro importante em Betim, que era uma região que tinha um volume de atendimento hospitalar pequeno, e hoje contribui bastante para a rede da região centro, e, pelo menos, outra macro-região. E a outra macro-região que o grupo disponibilizou seria a Triângulo do Norte, com mais hospitais contratados. E era uma região, realmente, que tinha uma carência grande de assistência, como a própria Triângulo do Sul tem ainda. Então, a tabela não foi uma tabela feita para o Mater Dei. Foi uma tabela que tenta provocar, na rede do Ipseng, contratos conjuntos de mais de uma região. Só que, naquele momento, só tinha esse grupo Mater Dei disponível, interessado em fazer esse contrato com o Ipseng. O que observamos depois disso é que o esforço para resolver o vazio assistencial da macro-centro e da macro-triângulo do Norte gerou uma despesa orçamentária que o Ipseng não consegue ampliar esses contratos para o resto do Estado. E aí, eu realmente não estava na época, não consigo fazer essa memória de qual foi o raciocínio do ponto de vista financeiro. A questão é que, hoje, o volume de atendimento já está muito próximo do teto desses prestadores, e eu não consigo expandir esse modelo de tabela para o resto do Estado. Porque, para fazer isso, eu precisaria ter mais de 200 milhões de reais. Respondendo, então, às perguntas em relação à Muriaé, nós, eventualmente, temos professores sem contrato que mantêm assistência, é aquele momento de transição entre a saída da convocação do ano anterior e a entrada no próximo ano. Se a pessoa não é convocada no ano em vigor, ela perde esse direito, então, ela não mantém assistência. E, como o senhor mesmo colocou, os aposentados da Lei 100, que perderam o vínculo com o Estado, mas estavam em situação de tratamento, de manutenção de tratamento, e, principalmente, que tiveram decisões judiciais, eles mantiveram a assistência do IPSENG, mediante contribuição por DAE, mas não é a regra. A regra é, a pessoa perde o vínculo com o Estado, ela perde a assistência ao IPSENG. A questão do Mater Dei, só um instante, Lucas, é o Mater Dei daqui, do centro e de Betim, é só Betim? Só Betim. André, eu jamais posso fazer algum questionamento sobre o senhor, porque eu vi o seu currículo. O senhor tem uma capacidade técnica muito superior a muitas pessoas no Estado, então, eu quero parabenizar o seu trabalho, essa junção de dados e essa possibilidade de ouvir também, o pessoal do sindicato e do conselho também, fazer essa construção, que, às vezes, ela fica boa para ambos os lados. Eu falo que isso é importante, porque ontem nós estávamos discutindo aqui sobre a questão da BR-381. Nós temos a Serra da Morte, que é a Serra de Garapé. Nós temos os pontos críticos, vimos que nos últimos 10 anos, investiu quase 3 bilhões de reais, a Arteres, que é a concessionária, investiu na pista. Mas nunca nos pontos críticos que precisam ser feitos. Então, eu falo assim, o que está acontecendo? Você tem que atacar no ponto crítico, onde está morrendo. E aí a gente colocou os números lá na tela e falou assim, para nós aqui é bem bonitinho, é um número, o número de acidente, o número de mortes, quais são os veículos, lá fora é vida. Então, para nós aqui é muito fácil mostrar número, fazer aquele discurso, mas é importante a gente fazer uma construção que consiga fazer a expansão, principalmente onde tem o vazio essencial, que é o exemplo do Noroeste, que as pessoas têm que andar 500 quilômetros para fazer uma cirurgia neurológica de alta complexidade, está infartado, tem que andar em uma ambulância, que o asfalto começou a chegar lá na última década, tem gente que tem que andar 40 quilômetros na estrada de terra. Esses locais que eu acredito que tem que ter tabela diferenciada. Não é incomum essa população vir para Belo Horizonte fazer procedimento no nosso hospital. Então, com todo respeito, para mim, a tabela diferenciada do Mater Dei é um ato altamente ilegal que o Ipseng está fazendo, porque tem emprestadores, a Santa Casa, o Mário Pena, o Luxemburgo, o Evangelho jamais ia falar assim, eu não quero uma tabela diferenciada. Pelo contrário, eles estão lutando para aumentar o teto, para poder produzir mais. Então, com toda a sinceridade, nós estamos buscando receita para aumentar a expansão, mas tem que ser revisto os contratos. Porque a tabela diferenciada vem onde existe o vazio de prestadores. E a macrocentral jamais poderia receber uma tabela diferenciada, principalmente no hospital de rico. Porque essa é a realidade. Não que os funcionários públicos não mereçam ser tratados lá. Mas, se eles podem ser tratados em uma Santa Casa, no Mário Pena, ou em algum outro hospital que também recebe pessoas particulares, vamos dizer que gasta, sei lá, dois milhões de reais para atender mil pessoas. Se não tivesse a tabela diferenciada, esse mesmo valor poderia atender o dobro de pessoas. Esse é o fato. Então, com toda a sinceridade, peço humildemente, como ex-secretário de saúde, que isso tenha que ser revisto imediatamente. Não há... Se eles não querem prestar na tabela padrão, descredencie e coloque em outro lugar. E, às vezes, dobra a produção. Então, nós estamos buscando aqui um mecanismo de construção de novas receitas, para uma expansão de serviços, que eu não tenho dúvida. Principalmente, o que me conforta é saber que você tem autonomia orçamentária, de você empenhar, liquidar e pagar o que você quer. Isso já é um grande passo. Mas, eu acredito que isso tem que ser revisto. E sugiro isso ao senhor. Obrigado. Eu que tenho uma memória um pouco mais longa, e o doutor Wills também, aqui, essa questão do Ipseng lá no... Lá no... Uberlândia. Uberlândia. Foi assunto de muitas reuniões aqui. E, naquele tempo, realmente, ninguém lá queria aceitar a tabela, e o pessoal realmente muito revoltado de pagar e não ter o atendimento lá. Tem que andar 600 quilômetros para vir para cá. O Geraldo, do Cinde Públicos, era um que batia bastante. Parece que o prefeito, eu não sei se era Gilmar Machado, aí parece que o governo estava fazendo um hospital regional lá. Mas, eu sei que ninguém queria fazer por essa tabela. Assim como eu estou vendo que lá em Unaí, lá em Unaí, os hospitais não querem contratar com o Ipseng. O Hospital Santa Mônica, do doutor Durães, lá em Unaí, ele, inclusive, em uma determinada época, me pediu, e eu pedi para vocês, que eles queriam credenciar alguns serviços. Não eram todos. Queriam credenciar tomografia, acho que, cineã de coronarigrafia, e me pediu também para credenciar o laboratório deles de análise clínica na tabela do Ipseng. Então, o Hospital Santa Mônica, do doutor Durães, eu acredito que tem possibilidade, é lógico que não tem possibilidade financeira mais, mas lá em Unaí, teria aí as condições. Nós temos essa questão aí da região aqui, Contagem, Betim, onde os hospitais de lá não querem ou não podem fazer o credenciamento, como, por exemplo, o Hospital Municipal de Contagem, que ele é 100% SUS, acaba não podendo fazer essa questão desse credenciamento. Então, parece que realmente não tem como ter essa questão da tabela. Essa questão de Betim, o pessoal daquela região ali realmente nem é tão longe, é uma questão que pode ser reavaliada se o pessoal viria aqui para o centro. Mas também nós tivemos um problema, porque o Hospital Luxemburgo quase quebrou quando o Ipseng não honrava com os seus pagamentos. Quer dizer, vamos credenciar? Credenciava, mas aí não pagava. E o hospital, eu me lembro do Luxemburgo, um desespero, eram milhões e milhões de reais que estavam sem pagar e o hospital foi para uma situação extremamente complicada, como já aconteceu no Ipseng há bastante tempo atrás. Nós tivemos aí saídas de fim de ano que o Hospital Dilso Codinho, que é um que sempre, nunca deixou de atender ao pessoal do Ipseng, mesmo quando os outros paravam lá no norte, paravam de atender, o Dilso Codinho continuava, porque há uma ideia da direção do hospital de que o funcionário público é extremamente importante para toda a sociedade, por isso não podia, por um problema de desacerto no Ipseng. Mas agora nós estamos vendo aí o seguinte, quer dizer, nós temos os dados na mão. O que vai ser feito? Cancela o Betim, cancela o Triângulo do Norte, vai para o Noroeste e aí o Triângulo do Norte volta à mesma problemática, ou busca-se algumas saídas. Algumas saídas. Eu acredito que essa saída mesmo dos procedimentos mais caros, de uma complementação aos hospitais que toparem fazer uma parte pelo SUS, uma outra parte pelo Ipseng, sabendo que, de onde vier financiamento, os hospitais filantrópicos hoje, eles acabam fazendo isso indiretamente. Eles pegam do particular, do plano de saúde, até do Ipseng, para complementar o possível tratamento do paciente do SUS. É uma situação realmente dramática. aumenta o serviço. Para não pagar, aí é mais maldade ainda com o prestador e também com o usuário. Porque você vê, não, vamos tirar o atendimento do Ipseng e mandar ele aqui para o Luxemburgo. O Luxemburgo tem capacidade, o Luxemburgo topa ter uma fatura de 3, 4, 5 milhões e correr o risco, como já correu no passado, de não ser pago. Realmente não é fácil, não. Mas acho que você nos clareou a situação aqui de como está. Espero que essas tratativas possam vir a ser feitas com os sindicatos e que, então, algum projeto vai ter que aparecer. Não tem outro jeito. A gente não enxerga. Porque ficar aí 140 mil pessoas tendo direito sem ninguém pagar nada, pagar zero, realmente é muito complicado. Ou 13 mil pessoas dos mais altos salários que tenham isenção do cônjuge indiretamente. Realmente, nós temos que buscar saídas para isso, discutir com os representantes dos usuários e vir para essa casa aqui, onde a Comissão de Saúde não se furtará de discutir, dar ideias, viu, André? E queremos te desejar realmente muita sorte lá. Indagos, se há algum deputado... Doutor Wilson. Vou colocar uma reflexão aqui. Isso acontece não só no Ipseng, mas no SUS, mas em outros planos maiores de saúde, em qualquer atendimento médico, isso sempre vai ocorrer. a gente sabe que, por exemplo, a mesma doença em pessoas diferentes tem gravidade diferente, tem cuidados maiores, demanda uma equipe mais robusta, demanda um hospital mais estruturado para dividir essa série de responsabilidades nos pacientes mais graves. Então, eu vejo, no dia a dia, não só pacientes do Ipseng, mas do SUS, qualquer um, pacientes, às vezes, têm uma dificuldade de acesso muito maior, porque, por exemplo, um tumor de pâncreas em um paciente idoso, demanda uma equipe muito mais preparada, e o próprio médico se dispôr de cuidar de pacientes graves com doenças associadas, com comorbidades, isso aí, às vezes, coloca uma certa... não diria uma rejeição, mas uma certa dificuldade de encontrar profissionais encorajados de enfrentar isso no dia a dia, continuamente, frequentemente. Então, esses pacientes, eles acabam sendo penalizados por já serem doentes graves, por serem doentes que têm menos hospitais disponíveis para cuidar desses pacientes. Então, eles acabam se agravando no dia a dia com a sua doença e, às vezes, não têm acesso ao tratamento. Isso, sim, mereceria, talvez, uma tabela diferenciada. O hospital, que realmente está ali de portas abertas para receber doentes mais complexos e que realmente assume esses pacientes, eu acho que mereceria uma tabela diferenciada. Agora, o hospital em si, ele tem uma tabela diferenciada, quando, na verdade, ele não consegue impor nos médicos, nos servidores da saúde ali, de receber esses pacientes. E, claro, o paciente vai chegar no consultório, o médico vai decidir ou não se vai encarar o tratamento desse paciente. Então, não é o hospital que vai. Apesar de estar recebendo uma tabela diferenciada, o médico, às vezes, não se sente, assim, confortável para tratar um paciente ali que vai ter que ser operado, ser reoperado, passar dias na UTI. Às vezes, o médico acaba tendo que ficar um mês todo quase que disponível para dar assistência a esse paciente. Então, eu acho que aí poderia avaliar tabela diferenciada quando esses pacientes fossem realmente aceitos neste hospital e os médicos ali também estarem disponíveis a não negar, agendar, por exemplo, uma cirurgia para esses pacientes. A gente vê isso com muita frequência. Eu vejo pacientes viajar mil quilômetros, dois mil quilômetros, porque passou meses. Eu tenho certeza que passaram por bons hospitais, mas não chegou nenhum cirurgião com coragem de fazer uma cirurgia no paciente idoso, obeso, com uma série de doenças associadas. Nenhum médico teve coragem de fazer esse agendamento. Aí, esse paciente acaba tendo que enfrentar outras filas muito distantes da cidade dele para realizar cirurgias desse porte. Então, isso eu acho até justo e legítimo. Quem realmente está no dia a dia disponível para cuidar desses pacientes tem ali tabelas diferenciadas. Mas é uma situação que eu acho difícil até mesmo de propor, porque como é que tratar um câncer gástrico em um paciente jovem, você pagar X. E tratar câncer gástrico em um paciente idoso e obeso, você pagar uma tabela diferenciada. Mas eu acho que tem muitas pessoas sendo penalizadas exatamente por isso. Você operar um paciente grave e com outras doenças, são poucos médicos hoje que no dia a dia se dispõem a fazer. Eu acho que essa é uma reflexão. doutor Wilson, e a situação é tão complexa que eu acabei e está lá na minha mesa, eu vou pedir até o Edilson para mandar para o senhor. A gente vê que foi feita uma pesquisa agora em que as pessoas com mais grau de estudo, elas fazem prevenção do câncer de colo duterino. A pessoa que tem menos estudo, ela não faz. então, realmente, as interações são muitas. Deputado Lucas? Só para fazer um... deixar minha opinião aqui sobre essa questão da tabela diferenciada. Quando a gente faz a tabela diferenciada, a contatorização é feita com o hospital. Eu vivenciei isso muito quando fui secretário de saúde, esse desejo um pouco da escolha sobre a questão dos pacientes. Eu acho que uma coisa que eu discuto muito, o senhor foi secretário adjunto de saúde, um exemplo que eu estou lutando lá, e o Fábio falou que vai resolver, mas eu acho que é algo que eu já fiz até um projeto de lei para que seja proibido esse tipo de clausas dentro do contrato, por exemplo, um acelerador linear que faz radioterapia em curvê-lo no estudo do câncer. Tem uma clausa lá que fala que ele tem que ser 100% SUS. Mas você fala assim, mas por quê? Porque o equipamento foi comprado 100% SUS. Só que quando você fala 100% SUS, você vai abarcar também os pacientes do plano de saúde. Então, o cara que tem o plano, ele vai tratar pelo SUS e fazer toda a sua operacionalização com o dinheiro do SUS. Aí, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que fala que todo paciente que é tratado no SUS tem que ressarcir a ANS, a Agência Nacional de Saúde. Uma tabela ainda diferenciada da tabela SUS. E aí, esse critério, eu acho que ele tem que ser de forma extinta, extinta do Estado de Minas Gerais, principalmente por essa questão. Se já tem que, se já está pacificado a remuneração, ela tem que ir para o hospital. Então, por exemplo, foi publicado, tem até o dia 15 agora, para os hospitais do Estado de Minas Gerais conseguir a habilitação de neonatal, que é um problema grave no Estado. Então, o Estado está possibilitando a construção, pagando quase R$ 7 mil por metro quadrado, um limite de 350 metros quadrados, se dá um valor de quase R$ 2 milhões para construção, R$ 2 milhões para comprar os equipamentos da neonatal e R$ 180 mil por mês em 10 leitos, de custeio, até o Ministério da Saúde habilitar. Cláusula, 100% SUS. só que com R$ 180 mil você não consegue financiar o serviço. Para que essa cláusula? Nós precisamos da parte suplementar para trazer equilíbrio para os hospitais. E aí entra a questão da contatorização do Ipseng com os hospitais. Isso gera a obrigação dos próprios gestores do hospital que falam assim, meu amigo, você vai ter que atender, porque você atende plano de saúde, a Unimed ou outro, que você também tem o lucro. Então, você traz o equilíbrio da balança, e que é o cerne da minha fala, quem financia hoje todos os planos de saúde do país é o SUS. Ele simplesmente utiliza o bloco cirúrgico que foi construído pelo SUS, o acelerador linear que foi contratualizado pelo SUS. Tudo, toda a saúde pública do Estado, se eu não me engano, é 80% de toda a saúde é oferecida pelos hospitais filantrópicos no Estado de Minas Gerais. Então, na verdade, nós temos que fazer esse contraponto, é obrigar o prestador e falar assim, aqui, sei que esse momento aqui vai ser ruim para você, mas isso aqui, nós estamos na parceria do equilíbrio contratual, nós temos que prestar o serviço. Então, eu acho que é importante a gente deixar essa opinião aqui registrada, e, principalmente, que é um projeto de lei que eu e o deputado Arley escrevemos juntos, que é a PEC 13, que já saiu da comissão da CCJ, que é que a gente possa enviar emendas parlamentares em anos eleitorais para os hospitais filantrópicos. Não faz sentido nenhum permitir mandar a emenda parlamentar para a prefeitura, mas não para o hospital com o discurso de que isso é política. Então, o hospital não precisa ser apoiado nos momentos de anos eleitorais. você pode ajudar o hospital um ano sim e o outro não. Então, esse é o momento que é importante, presidente, que a gente consiga aprovar ainda nesse semestre para a gente poder complementar e apoiar esses hospitais. E, de forma, vamos dizer assim, indireta, a gente ajuda o próprio IPCENG, porque se o hospital está bem financeiramente, ele vai prestar um serviço de boa qualidade. Então, essa é a minha visão e tem que apertar o calo dos gestores do hospital. Tem que apertar, porque se deixar bambu, ele vai fazer o que ele quer, ele vai utilizar da estrutura mais para a área particular, e é algo que eu tenho defendido aqui na Comissão de Saúde, que é a questão da filantropia. É 60% SUS e 40% particular, o que permite a lei federal. Só que ela não especifica o nível desse percentual em relação à alta complexidade. Você pode colocar quase toda a sua alta complexidade no particular e o SUS, que é a baixa média, fazer você chegar no equilíbrio da filantropia. São critérios que têm que ser mudados na lei federal. A filantropia, ela tem que ser de forma linear. Alta, média e baixa complexidade, ressonância, tomografia, hemodinâmica, ela tem que ser respeitada em todos esses critérios. E está nos próprios indicadores do TAB-WIN que tem hospital que não respeita a filantropia nas altas complexidades. E quando vai lá na regulação do SUS fácil, fala assim, não tem leito, não tem leito, não tem leito, porque ele ocupa com o particular, principalmente na região do Centro-Oeste. Obrigado. Obrigado, deputado Lucas. Nós também, Lucas, aqui é o seguinte, lá no Triângulo do Norte, os hospitais que têm uma tabela especial, eles não são filantrópicos, eles são hospitais 100% privados, porque os filantrópicos, lá não tem filantrópico, lá tem o Hospital Federal, o Hospital Federal e o Hospital Regional, que é municipal. Então, eles são 100% SUS, eles não aceitam outras coisas. E aí o IPCENG vai para lá, porém, vai pelo SUS. Aí são hospitais 100% privados. Assim como esses lá de... de Unaí, eles são 100% privados. quer dizer, o Hospital Público Municipal de lá, ele não tem nenhuma capacidade de fazer convênio com o IPCENG. Nenhuma, porque já é lotado, lotado, lotado. E os outros, 100% privados, eles não aceitam a tabela aí do IPCENG. Realmente, ser presidente do IPCENG, só para a gente competente mesmo, como o André agora, para poder dar conta aí. André, suas considerações finais. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Lucas, deputado doutor Wilson. Eu queria terminar falando da minha história com o IPCENG. Meu pai é servidor do IPCENG, aposentado. Inclusive, meus pais se conheceram dentro do Hospital do IPCENG. Eu nasci no IPCENG, há 45 anos atrás, dentro do Hospital do IPCENG. Sempre fui beneficiário do IPCENG. E, infelizmente, tive que contratar meu primeiro plano de saúde ano passado. que tentei durante todo o ano fazer uso da assistência do IPCENG sem pedir favor e não consegui. E hoje eu pago 575 reais na Unimente e pago 275 no IPCENG porque não consigo sair do IPCENG. Como o deputado Lucas falou, eu era secretário de Junto até abril. Estava ansioso por mostrar meu trabalho de formas diferentes. Não saí da SES para ser presidente do IPCENG, saí da SES para procurar oportunidade e receber esse presente. Estou muito feliz com a oportunidade e, ao mesmo tempo, triste por observar essa situação do Instituto. Minha família toda é beneficiária, sempre foi. Tenho exemplos mais diversos possíveis. Já dormi no serviço médico de urgência mais de uma vez, tanto como paciente quanto como acompanhante de familiar. conheço a história do IPCENG e conheço principalmente a história dos beneficiários porque sou um beneficiário. E me entristece muito ver o IPCENG nessa situação. Acredito que, se a gente conseguir discutir esses pontos que trouxemos, a gente consegue recuperar a arrecadação. Não acho justo questionar o percentual sem antes acabar com as isenções, sem antes atualizar o piso e o teto e acho que realmente nós temos condições de oferecer uma assistência muito melhor. A minha primeira passagem do IPCENG, nós chegamos em 2011, eu e a presidente de Amara, o IPCENG tinha mais de uma tabela e, quando saímos, em 2015, o IPCENG tinha uma única tabela. E era uma tabela boa, uma tabela que pagava bem os prestadores e nós não observamos vazios assistenciais naquela época. a situação piorou, a situação realmente degradou e eu acho que a gente tem que fazer o mesmo movimento que fizemos em 2011, que é recuperar a arrecadação do IPCENG para oferecer uma assistência melhor. Agradeço as observações, acredito que podemos trazer para o IPCENG uma experiência que a SESI vem tentando fazer, que é, talvez, ter uma tabela única, mas criar incentivos para uma assistência melhor, como o deputado Dr. Wilson colocou. O prestador que tem um compromisso maior com o nosso beneficiário recebeu um incentivo. A gente conseguir medir esse compromisso. O tempo de assistência, o benefício oferecido real para o nosso beneficiário, e isso gerar um valor de incentivo para esse prestador continuar na rede atendendo com qualidade. acredito que temos uma oportunidade grande. Não acho que a gente tem que ser regulado pela INS, acho que a INS é um modelo que regula planos de saúde comerciais que têm objetivo de lucro, que cobram muito mais do que a gente tem a pretensão de cobrar. Sabemos que o nosso beneficiário não tem condição de pagar um plano de saúde e não acho que ele tem que pagar, mas acredito que a gente tem que ter pelo menos uma contribuição que seja coerente com o custo da assistência que nós pretendemos oferecer para o nosso beneficiário. André, secretário Lucas, só para... É importante eu falar isso, hoje eu estou no bloco de oposição, aqui na Assembleia, pelo governo, com toda a sinceridade. Quem perdeu na SES, quem perdeu foi a SES para a sua saída. Eu tenho certeza que a sua condução dentro do Ipseng, que seja, vai trazer benefícios, um equilíbrio e com o diálogo, principalmente com o sindicato e outros órgãos que são necessários para essa construção. Então, eu falo que a missão de mudanças, elas são importantes e a história que você vai deixar no Ipseng, eu tenho certeza que vai ser muito boa. pode ter certeza que eu fico feliz e fiquei feliz quando eu soube que você foi para o Ipseng. Então, pode ter certeza que essa construção vai ser importante porque a nossa missão aqui é salvar vidas. Então, eu tenho certeza que os nossos atos, a gente não consegue nem mensurar os benefícios lá fora. Como eu fui secretário de Saúde, administrando a pandemia, meu sonho era ser prefeito, deixei de ser candidato a prefeito para continuar na Secretaria de Saúde, hoje eu sou um deputado. Então, Deus faz as coisas da melhor forma possível e coloca as nossas mãos para servir o povo. que você faça esse trabalho à frente e você pode ter certeza que eu não tenho dúvida nenhuma que você vai fazer o melhor para nós. André, hoje, duas últimas coisas. Nós podemos falar que dentro do pouco orçamento do Ipseng, o Ipseng tem autonomia financeira, é a primeira pergunta, para você explicar um pouco mais. E uma outra questão. os deputados federais que são bem competentes, eles vão passar a ter uma quantidade de emendas muito boas. Então, a gente gostaria de, aproveitando que você foi gestor da SES e do Ipseng, existiria alguma fórmula junto com a AGE, de que o Ipseng conseguisse também, para uma parte importante, quase um milhão de pessoas, que são as pessoas que prestam serviço no serviço público, que elas tivessem também o direito de a gente colocar emendas, tanto federais como estaduais, para determinados procedimentos que você estudar com a questão jurídica, no Ipseng, então, autonomia e a questão da possibilidade de financiamento através também de emendas, que não vai resolver o problema do Ipseng, que é muito grande, mas é um bilhão e duzentos milhões, não está dando, não vai ser, às vezes, dez milhões de emendas, alguma coisa assim, que vai resolver. Mas, responda essas duas perguntas e nós vamos encerrar a reunião. É bom. Respondendo a primeira pergunta, o Ipseng tem autonomia financeira e administrativa, inclusive, exemplificando, a própria tabela diferenciada, as tabelas diferenciadas, elas são criadas tecnicamente, são submetidas ao conselho deliberativo e depois que são comercializadas, vamos dizer assim, são contratualizadas. Então, não é interferência externa, é tentativa gerencial de criar ambientes tem tabela diferenciada para o hospital filantrópico ou só para o privado? Eu não vou saber te falar, mas eu acho que provavelmente sim. Só para o privado, né? Não, não, tem para o filantrópico também. É. Então, essa ideia do Lucas é uma ideia da gente apertar um pouco mais esse filantrópico, né? Eu acredito que, tendo um financiamento coerente, a gente nem precisa de tabela diferenciada. A tabela diferenciada surge na tentativa de resolver problemas históricos de vazio assistencial, que é o caso do Triângulo Norte, inclusive desde a época que eu fui do IPSEM em 2011. E, em relação à oportunidade de emenda, nós temos estudado com a nossa equipe da Diretoria de Políticas de Saúde a oportunidade de oferecer, tanto no nível estadual quanto federal, multirões. E aí a gente pegaria essas eventuais emendas e contrataria procedimentos específicos. Exemplo, catarata, que é uma reclamação de cirurgias oftalmológicas, é uma reclamação, inclusive, na região Nordeste muito grande. O ex-presidente do COSEMES é o nosso defensor da política oftalmológica no Estado. E a gente tem uma demanda grande no IPSEM. Exames diagnósticos, às vezes, a gente não consegue oferecer mamografia para as nossas beneficiárias. Se a gente conseguisse montar esse fluxo e temos exercitado esse modelo, a partir da indicação da emenda, a gente publicaria editais específicos na região que o deputado indicou e faria multirões para resolver, por exemplo, cirurgias oftalmológicas num período que a gente conseguisse executar tanto o procedimento eletivo quanto o recurso orçamentário e sempre destacando a contribuição que o deputado que tivesse o interesse em contribuir com a assistência do IPSEM. Isso tem dois benefícios. Reduz o peso no financeiro do Instituto e garante a assistência para o nosso beneficiário. Então, existe essa possibilidade, sim. Agradeço muito, André. Alguma outra coisa, Edvaldo? Bom, cumprido a finalidade da deputada Lucas. André, você daria acesso à apresentação para nós? Já está disponível na Assembleia, inclusive. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, nós convocamos para a próxima reunião ordinária da próxima quarta-feira. Obrigado ao André, ao Edvaldo, aos deputados presentes e às pessoas que estão aqui nos ajudando e aos funcionários da Assembleia. Obrigado. Obrigado.